A história se passa num futuro muito próximo, na localidade sertaneja de Bacurau, que some do mapa. Os celulares param de funcionar e deixam os moradores isolados. Os assassinos têm carta branca para matar todo mundo. O terceiro longa-metragem de Mendonça, co-dirigido por Juliano Dornelis, diretor artístico, compete pela Palma de Ouro, três anos depois de participar do festival com Aquários. Na época, o cineasta protagonizou ao lado do elenco um protesto no tapete vermelho para denunciar um golpe de Estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Este ano não terá protesto contra o presidente Jair Bolsonaro, disse Mendonça horas antes da estreia. O filme é suficiente.